Boa tarde, meus amores. Boa tarde. Estamos aqui mais uma vez. Estou com muita saudade. Olha como tinha sido diferente hoje. O que será que a gente vai ter hoje, hein? Vamos descobrir já já. Mas primeiro vamos rezar, vamos. Vamos juntar as mãozinhas. Santo anjo do Senhor. Meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Agora, vamos fazer a nossa chamada? Vamos olhar para cá. Olha o nome de vocês, onde está? Vamos lá. Ana Cecília, Laura Sofia, Wesley Railan, Jennifer Beatriz, Maria de Lourdes, Carlos Reis, Eloísa Sofia, Guilherme Alexandre, Enzo Roberto e Giovana, Pedro Miguel. Vamos cantar a musiquinha do Tomatinho Vermelho agora, vamos? Tomatinho Vermelho, Tomatinho Vermelho, pela rua rolou, rolou, grande caminhão veio e o Tomatinho esmagou. Oh, não. Pobre do Tomatinho, coitado do Tomatinho. Catch up, catch up, catch up, catch up, catch up, tomatinho. Olha, o tio está vestido de quê? Quem sabe o que é isso? É o chapéuzinho vermelho, não é? E tinha Maria, está com a capa do Superman. Que cor é? Vermelha, não é? Olha, a gente está cheia de coisa vermelha aqui. E essa é a cor que a gente vai aprender hoje, a cor vermelha. Olha só. O burrinho vermelho, não é? O carrinho de bombeiro que é vermelho. Olha só. O bambolê vermelho também. Aqui, bolinhas vermelhas. E agora? Tem uma mágica aqui nessa garrafa, quer ver? Ela fica vermelha? Vamos, pessoal. Será que ela vai ficar vermelhinha? Olha! Ela ficou vermelha. Que legal, não é? Agora, a tia mandou esse livro aqui, ó. Dudu e o carro vermelho. Tia mandou para vocês lerem em casa junto com a mamãe, tá certo? Tia vai ler a primeira página. Depois, vocês vão ter que descobrir o resto da história com a mamãe, tá certo? Tem que pegar ela para ler. Vamos ler aqui. No aniversário de Dudu, ele ganhou um carro de bombeiro grande e vermelho. Olha o carro que Dudu ganhou. O carro vermelho. Olha! O carro tem uma escada comprida e o número 2 pintado na porta. Você consegue ver o carro vermelho? Aponta para o carro vermelho. Onde é que está o carro vermelho, olha. Bem aqui, ó. O carro de bombeiro, tá certo? Você vai ter que saber o resto da historinha agora, depois, quando for ler com a mamãe, tá certo? Agora, o nosso livro de linguagem, tá certo? Na página 34. A cor vermelha. Nossa, olha quanta coisa vermelha. Tem balão vermelho, ursinho vermelho, tem o carro vermelho, igual o de Dudu, que a gente viu a historinha, que é para ler depois com a mamãe, tá certo? E aqui tem uma maçã. O que cor é a maçã, Tia Maria? Vermelha. Vermelha. A maçã é vermelha. Então, a gente vai pintar a maçã com giz de cera na cor vermelha, tá certo? Dessa corzinha aqui, que é a corzinha vermelha, tá bom? Vai pintar bem bonito e manda foto para que luz foi, tá certo? Agora, a gente vai para a aula de matemática, tá certo? A gente já viu o número 0, o número 1 e o número 2. Vamos ver como é que faz ele, vamos lembrar. Ó, 0, 1, 2. A gente viu até esse número, não foi? Agora, Tia Maria vai ajudar a gente a contar, tá certo? Quais palitinhos tem no número 0? Nenhum. Nenhum. E no número 1? 1. 1 só. Vamos colocar um palitinho aqui? Pronto. E no número 2? Coloca 2 palitinhos. Dois palitinhos, ó. 1, 2. Agora, a gente vai ver o número que a gente vai aprender hoje, que é o número 3, tá certo? A gente vai colocar quantos palitinhos, Tia Maria? 3. 3 palitinhos, ó. 3 palitinhos, ó. 1, 2. 2. 3. 3. 3 palitinhos. É assim, ó, que se faz com a mãozinha. Faz assim com a mãozinha para que a gente vê. O número 3, tá certo? O Tia falou, a gente vai aprender o número 3 agora, tá certo? Olha como é o número 3. Uma barriguinha. Outra barriguinha. Olha como é lindo o número 3, não é? E bem gordinho. Ele tem duas barriguinhas. Vamos tentar fazer agora. Ó, uma barriguinha. Outra barriguinha. Que legal, não é o número 3? Vamos fazer a tarefinha agora. Bom. Olá, eu sou o número 3. Olha, o número 3. Faz assim com a mãozinha. Número 3, tá certo? Vamos seguir as setinhas e vamos cobrir o número 3. Aqui, ó. Barriguinha, barriguinha. A gente vai fazer o número 3, tá certo? Bem muito aqui. E depois, a veloura, vamos ver se você aprender. A gente vai tentar fazer o número 3 sozinho, do jeito que Tia mostrou aqui, ó. Faz uma barriguinha, depois faz outra barriguinha. Faz uma barriguinha e outra barriguinha. E é para fazer assim. Número 3, tá certo? Agora, a nossa tarefinha de casa, tá certo? Como o Tia tinha falado, a gente leu a história de Dudu e o carro vermelho, não foi? Tia leu a primeira página e pediu para vocês lerem com a mamãe, não foi? Então, agora a gente vai fazer a tarefinha sobre essa historinha, tá certo? Ó, e também tem o número 3 aqui, que foi o que a gente viu hoje, não foi? Que foi a idade de Dudu. Dudu tem 3 aninhos. Igual a vocês, também tem 3 aninhos. Então, ó, tem o número 3, tem o Dudu, tem coisa vermelha aqui que vocês vão ver também. Então, a gente vai fazer da página 39, todas as historinhas de Dudu.